Música Filho, eu te embalo com muita doçura Sinta todo o afeto e a minha ternura Turma, João Pedro, a hora é de ninar De deixar a mente os sonhos alcançar De ficar contente e com muita alegria Porque vai encontrar o espaço da magia João Pedro, amado, o sono vai lhe dar Muitas estrelas para o céu iluminar Vislumbre o infinito na imaginação Sonhar é tão bom, é a nossa missão Vá de cometa pra brincar nas alturas Leve caneta para criar gravuras Permita que estrelas, energia pura Te forneçam luz pra circular a lua Veja, é legal manter abertamente Na vida real pensará lá na frente Turma, João Pedro, eleve o coração Quando acordar, tenha determinação Venha me contar a sua experiência Do infinito arar, uma nova ciência Desperte muito feliz Você tem paixão Cante uma canção e faça a sua oração Filho, eu te embalo com muita doçura Sinta todo o afeto e a minha ternura Filho, eu te embalo com muita doce 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto